Fala aí galera, bom demais, bom demais. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar para você exatamente como que faz para você organizar o mochilão do jeito certo, tudo organizado na sua mochila para você fazer aquela viagem que você fica aí com aquele tesão, aquela vontade e às vezes pelo medo, pela dúvida, você não tira a bunda da cadeira, não se organiza e não ganha o mundo. Então meu amigo, se você estiver já interessado nesse assunto, já se inscreve no canal e aproveita, não deixa de me seguir lá no Instagram porque eu estou compartilhando nos stories todo esse trajeto dessa viagem e não perca essa oportunidade, beleza? Então vamos ao que interessa e tamo junto, valeu! Como eu tinha falado para vocês, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês exatamente como que faz para você organizar o mochilão, lógico, eu fui um pouquinho exagerado, mas eu vou ser bem sincero para vocês, é porque eu queria realmente viver muitas coisas e ao mesmo tempo viver aquela experiência de minimalista, porque cara, eu tenho que ser só com pouco, então nada melhor do que você viver a experiência no meio do processo, porque daqui a pouco você vai descobrir o que você leva e o que você não leva. Bom, vamos lá, eu deixei praticamente quatro calças jeans, duas mais escuras e duas mais claras, beleza? Três bermudas mais leves, uma de campo de futebol, para quem gosta e tal, bermudinha mais de boa e tudo mais, duas camisas sociais, uma preta e uma mais clarinha, um pouco no caso azul, né? Mais escura. Camisas, para ser sincero, velho, foi um pouco a mais além do necessário. Foram praticamente oito camisas no tradicional mesmo, de boas, e deixei ainda por cima duas regatas, tá? Porque, como diz, como eu estou indo para o sudeste e vários outros lugares também, então eu falei, velho, vou deixar duas regatinhas que é de boas, que é tranquilo para poder lavar e é mais sossegadão. Meia, para ser sincero, mano, eu trouxe além do necessário, porque eu falei, porra, eu não sei como é que vai ser a viagem e tal, então vamos deixar assim. O ideal é tipo três a cinco meias, mas eu acabei deixando oito meias, como vocês podem ver aqui, tem uma porrada de cores, tem preta, tem... Velho, para tudo quanto é gosto. E aqui, cuecão mesmo, cuecão, top, deixei oito, então praticamente para não ficar aquele perrengue de ficar lavando todo dia e tal, eu falei, velho, deixei um para cada dia e está tudo certo, um dia extra a mais. Acessórios, dois tripézinhos, um para deixar agarrado nos lugares e um tripé, tripé não, na verdade pau de selfie. Pau de selfie, mano, às vezes você está em um lugar aí que você quer conhecer, você consegue tirar tantas fotos abertas e até mesmo gravar seus vídeos, tá? É uma mão na roda. Powerbank não pode faltar, isso aqui facilita muito a sua vida, ainda mais quando você está ali no meio do seu trajeto, começando em algum lugar e tal, alguma coisa, e do nada a sua bateria acaba, você fica na mão, você fica putaço, você fala, velho, por que que eu falo tal, não sei o que, você fica bolado, velho. Então não falta, não esquece, Powerbank, nem que seja um ou dois, não tem problema. Comece na condição que você tem, depois você vai melhorando. E uma coisa que eu sou apaixonado, gosto pra caramba, estou abrindo o jogo pra vocês aí, é a minha gaita, cara. Isso aqui, velho, tipo, é minha paixão mesmo, amo demais, bicho. Isso aqui dá um som da hora, apesar que eu estou aprendendo no meio do caminho, então tamo junto. Foninho de ouvido, não pode faltar também, porque você sabe, né, tem que escutar aquela musicazinha marota e tal, aprender a escultura do lugar, então cada hora você está escutando uma música diferente, é massa. Blusas de frio, deixei uma mais leve, que no caso é uma mais fininha, blusa com capuço, que como de rolê a gente está acostumado de usar, né, e uma blusa mais grossa, por quê? Depois a minha ideia é pro sul, então praticamente eu deixei uma grossa já de relance. Toquinha de bobeira, então praticamente já está pronto o que eu preciso, beleza? Outra coisa, que eu não deixei faltar, uma bota pra trilha, isso aqui pra fazer minha caminhada, às vezes quero dar um rolê e tal, de bobeira mais tranquilinho, mais leve, então deixei isso aqui, tênizinho pra fazer minha caminhada, às vezes no lugar, porque eu gosto de fazer minha caminhada, atividade física, enfim. Aqui, pra dar os rolês de bobeira, que é o tênis branco, Tem muita gente que fala, ah, tênis branco é foda, mano, suja pra caramba. Depende da opinião de cada um, mano, eu praticamente estou usando o branco, então quem gosta de uma roupa mais básica, um tênis mais básico, recomendo o pretão mesmo, porque às vezes suja menos, como todo mundo já sabe. Então o branco acaba que suja pra caramba, mas quem gosta, está tudo certo. Deixei três livros, beleza? Praticamente dois grandes aqui, estou lendo sobre persuasão. Então, eu sempre costumo andar com dois livros, às vezes vai muito de cada pessoa pra pessoa, tem pessoas que gostam de ler pelo próprio Amazon, às vezes gostam de ler pelo computador, gostam de ler pelo telefone, então cada um encontra uma forma possível. Eu particularmente gosto de ler ainda, pelo menos dois livros, e deixo um pequenininho, e trouxe também a minha Bíblia, tá? Porque eu falei, velho, eu quero entender mais as coisas de Deus, então vai ser uma viagem de renovação, então ao mesmo tempo eu trouxe a Bíblia. Detalhe, pra quem não sabe o que é esse caderninho aqui, tem um vídeo no meu canal que fala sobre o diário da gratidão, então, cara, super recomendo, funciona demais, é muito bacana, data por data, tudo anotado e tudo mais, é você escrever as coisas por aquilo que você é grato. Eu sempre costumo deixar comigo também na minha bolsa, na minha mochila no caso, um pacotinho de folha branco, em branco, por quê? Às vezes eu quero anotar os roteiros, eu saio anotando detalhe, detalhe, e vou arriscando, tipo, eu tava em Ibirassu, aí acabei conhecendo vários lugares, arrisquei, pá, agora eu tô indo pra Vitória, Vila Velha, Bahia, não sei o quê, e, cara, cada experiência nova eu vou deixando anotado aqui, às vezes eu tenho alguma ideia, quero fazer alguma coisa, né, enfim, meu necessaire, pacotinho de farmacinha com remédios, né, outra sugestão, galera, isso é uma coisa pessoal de cada um, mas não esquece, às vezes, uma pomada, cara, pra assadura, porque, às vezes, dependendo do tempo de viagem que você for ficar na estrada, acaba que dá uma assadura no C, você passa apertado, então, não esquece disso. É, protetor solar tá aqui, no caso que eu já ia falando, escovinha pra poder deixar o cabelo no brilho, né, arrumadinho, é, prestobarba, deixei aí um gel, o cabelo ficar no jeito mesmo, uma escova dessas assim, pra poder escovar o cabelo mesmo, às vezes, meio chato com o cabelo, então, deixa assim mesmo. É, dois USB e dois T's, tá, variados. Enfim, deixei também uma coisinha simples, mas, é uma coisa pessoal minha, mas eu costumo deixar as datas, pra poder saber o que eu tô fazendo e tudo mais, pra onde que eu vou, quanto tempo que eu vou ficar na cidade, enfim. É uma coisa simples, mas ajuda bastante, tá, eu praticamente uso, então, vai de cada um mesmo. E, é, detalhe, no caso são três, tá, eu tinha mostrado duas aqui, e tem mais essa, beleza? E não pode faltar chinelo, porque, cara, imagina, faltar um chinelo aí, meu irmão, você tá doido da cabeça, velho, você tá ficando é doido da cabeça. E, pra fechar, mochila de ataque, no caso aqui eu improvisei a minha mesmo, tá, eu acabo deixando minhas coisas menores aqui, e, deixo na parte da frente da barriga, enfim, e tudo mais. Então é isso, pessoal, o que eu tô carregando é mais ou menos isso, eu sei que às vezes é um pouco a mais de coisas, mas a ideia é essa, você carregar aquilo que você acha necessário, isso vai de cada um, tá? Se você tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, e, cara, deixa seu feedback também, seu feedback pra mim, meu termostato, pra saber se eu tô no caminho certo ou não, o que eu preciso de melhorar, porque eu tô sempre disposto a melhorar, velho. Eu sou um pequeno aprendiz que tá em fase de processo de mudança constantemente, tá? Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, meus defeitos, enfim, a gente é ser humano, a gente tá sempre disposto a aprender. Então se você tiver gostado desse vídeo aí mesmo, deixa aí seu comentário, seja positivo ou negativo, vai agregar bastante. E também se você tiver interesse, quiser aprender como que faz pra você viajar, e ao mesmo tempo conhecer os lugares, e ainda assim, trabalhando de forma remota, eu particularmente tô mantendo a minha viagem, toda essa viagem como Noma Digital, nessa trajetória que tá começando agora. Eu trabalho com marketing digital, resolvi abrir meu negócio próprio na internet, então vou deixar o link na descrição, qualquer dúvida também, tamo junto, é isso aí, e bora pro topo, que é o nosso lugar, e é só o começo, e bora, bora, porque a energia é positiva, velho. Vamos pulverizar coisas boas pra essa galera, e é só o começo, valeu!